Caraca, eu não consigo ver o resto da ponte, velho. Aí, não dá mais pra construir aqui, não. Eu não vou mentir, eu tô com medo. Aí, o jogo acabou. Caraca, galera. Peraí, peraí, desce aí, desce aí vocês dois. Olha lá, ali ela tá meio bugada. Desce aí, desce aí. Você tem aí, MC? Desce aí, aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô, aqui. É, dois, falta 11 na partida, pessoal. Quem tá lá embaixo já tá procurando a gente igual louco. Ô, ainda falta mais. Tem mais dois pra construir. Só bem, só bem esses dois, só bem esses dois. Gil, só bem mais passada, não. Quem é que tá indo agora, o MC? Não, foi o limite, você tá falando? Foi o limite, já? Limite, já estamos no limite. O Minus fez bom material pra você sim. Constrói chão em tudo aí, mano. Ó, agora que eu vim ver, mano. Essa mina, ela é preparada pra ir no banheiro, não é? Esse campeão que você tá? Ó, o cara já tá no lugar também. Olha o outro campecheado. Só pra quem é rico, né? A pena já. Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É dólar, cara. Eu pensei que era papel higiênico, galera. Eu pensei que era papel higiênico nas costas dela. Só limpa bunda com o dinheiro que é rico, mano. É, é isso aí, menino. Bota aquela mulherzinha, só rica. Falou tudo, a penina. Vê se apareceu uma mensagem ali pra te dar a bolsa chique. Ela fica no teu perfil ali, de popularidade. Ah, não, ela não é equipável, ela é popularidade de status de jogo, só. Ah, valeu, valeu. Entendi, eu pensei que era o item do jogo, entendeu? Ah, se pudesse dar, cara, eu dava. Não, mas não, mano. Eu te dava essa skin aqui ainda. Caraca, Mito. Então, é isso mesmo? Você veio no mesmo pick, vai fazer o desafio pra gente? Bora, bora. Beleza, galera. Então, tudo indica que vai acabar agora, na quarta parte, vai acabar esse desafio. Depois de muitas jogadas. Depois de muitas, né? Muitos comprimentos. Pô, você não perde nada nos outros, a pena já. Caraca, ela perdeu o jogo que é verdade, mano. O jogo que é verdade, cara. A gente só não fez nada, cara. Opa, fiquei em primeiro ali. Figuei e ficou em primeiro. Já adorei ficar em primeiro ali, cara. Em alguns falam. Quem não sabe você tá falando comigo. Olha o cara, mano. Olha só. Não estou entendendo nada aí do chá de que vocês estão falando agora. Exploradores, a Valle de Aurora está bem debaixo de nós. Onde cairmos? Não sei. Como tá saindo do áudio? Tá saindo bom o teu áudio. Tá perfeito, mano. Pra mim, tá perfeito. É nóis, mano. Caraca, eu esqueci de pular, mano. Ah, eu tô vendo o pato lá atrás. E nem me fala, velho. Pat, traíram, MC. Caramba, velho. E agora que você comentou, mano, que você não tinha pulado, velho. Eu olhei no mapa e você não tava aqui. Cadê ele? Lá atrászão, mano. Tio, vocês viram isso, pessoal. MC, oi? Opa! Não, não. É MC, mano. Ah, mas... E cadê? Que lixo. Não, então chama da rima aí que eu quero ver, mano. Você chama da rima ou não tá aqui, mano. Você chama da rima ou não tá aqui, mano. A única coisa que eu tenho é o material. Vão querer começar a construir a ponte já? Não, não. É melhor, né? É, bora eu deixar abrir o gás e o pessoal vai começar a correr e ninguém vai atirar na base pra gente cair lá de cima. Ó, como a gente já tá no começo aqui, o gás não vai ser perigo pra gente. Eita, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Opa, já peguei shield, consegui shield. E uma arma, beleza. O rapaz está na ponte. Quando abrir a outra, a gente vai saber a direção que a gente vai ter que tomar. E a gente já praticamente já vai ter coletado alguma coisinha. Só se ligar dos inimigos aí pra ninguém não iluminar... Eu não tô vendo, velho. Eita, mano, eu tô indo encarar ele e tô com o bagulho de coletar, cara. Ah, mataram. Quase foi mais rápido, mano. O maluco tá aqui atrás, velho. É o cegão, mano. Tem mais, tem mais, mano. É até bom atirar agora, pessoal, já pra eles virem logo pra depois não marcar surpresa. Da vez que nós tentamos, né, MC, eu, você, eu, Doutrina... Caímos lá de cima. Aí, eu tô com dois mil blocos. Aí, nice. Arma pra casa. Tava na falta aqui as armas. Rapaz do céu. Alguma coisa, pelo menos. Dá pra dar uns tiros. Porra, rapaz. Ele tava atrás de mim, mano. Finalizei, finalizei. Finalizei. Mano, pessoal, vamos tentar se comunicar pela bússola. Deixa eu pegar esse shield aqui. Deixa eu pegar esse shield aqui. Quando vocês verem o inimigo, vamos tentar falar pela bússola pra ver se melhora. É verdade, é verdade. Ô, eu tô louco. Tô chegando aí, tô com mil e um... Ainda tem bastante dessa cidade aqui, hein, mano. Mano, o material vai até dois mil só. É só tu upar ele, aí ele vai aumentando de 15. Sim, eu sei. Eu fiz agora. Tô com três mil já aqui. Na cidade tem bastante recurso aí. Novecentos, não perdi nem mil ainda. Vocês podiam... Deixar um pouco de árvore aí pra nós. Dá pra upar pro nível simples. E aí, nós vai construir só uma rampa pra todo mundo ir construindo, beleza? O objetivo é todo mundo construir no nível 5 a rampa, pelo amor de Deus, pra não cair de primeiro time, né? Não, não precisa. A gente vai fazer só uma rampa. Um vai começar construindo, aí quando acabar vai o outro, aí depois vai o outro. Lá em cima, se todos ainda tiver recursos, aí nós usa pra... Ah, se todos tiver recursos, né? Só o último vai ter, né? Tem um negócio popular aí. Só o último vai ter recursos. Aí faz um chão lá, sei lá. Uma base. Exato. Uma base secreta. Exato. A base aérea, né? É isso aí, apelido. É uma base aérea. Tomadora. Base aérea, mano. Olha, tá aí aqueles caminhão ali. O caminhão dá muita coisa. Tá chegando a hora, hein? Eu tô limpando as madeiras da região aqui, porque... Tô quase com quatro mil blocos, gente. Ó, ah, se bem que nós tá perto de sair dela... Quando ela chegar aqui perto da gente, a gente vai sair. Aí lá na outra área, nós tenta completar um pouco de ergurte e vai embora. Aí nós já montamos. Eu acho que é melhor a gente começar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Com quatro... É, se bem que você falou a verdade, né? Começar na parte de save. Porque aqui já começa a fechar, entendeu? Vamos se reunir, vamos se reunir. É, pra ficar seguro. Tem gente aqui. Tiro, tiro, tiro nas costas. Tiro, tiro nas costas. Ah, deixa ele, deixa ele, mano. Se bem que ele vai destruir o bagulho, hein, mano? O louco tá na... Tá mocado dentro da... Cara, é chato. Ô, galera, eu tô saindo, mano. Vocês construíram? As cara não morre, mano. Vocês não construíram, não, né? Não, ainda não. Tinha que matar essa cara aqui. Se pá, a gente... Aqui onde eu tô, a gente volta pra tempestade, constrói e vai. Beleza? Todo mundo tá com chiste. Cadê o cara que tava zoando lá nessa... Já matei, já matei. Então vem pra cá onde eu e o Gil tomam. Cadê o... Olha, Gil, olha aqui em cima. Ô, mano, e aí, gado? Boa. Gado demais. 6-2, vem cá. Aí vocês tão deixando os carros pra trás, velho. Os carros são... Tô mentindo. Que dá mais bloco. Por que eu tô mentindo? Ela tem um cara teando aqui. Ali, 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 ó. Vamos lá que vai sair, mano. Vai sair esse desafio, pessoal. Meu Deus. Só tô com uma arma, galera. Se tiver mais arma aí, me falam. Deixa o loot desse maluco pra mim, MC. Se tá completo de arma aí. Só quero munição, cara. Ixi. Preciso da munição, mano. Força aí. Beleza. Cadê os 6? Opa, a gente tá aqui, mano. É o amigo do cara, é o amigo do cara. Que amigo do cara, velho? Aqui, aqui. Caraca, ele foi voando, mano. Esse é o Wander. É o Wander, por favor. Caramba, beleza. Para, mano. Ih, velho. O cara não saiu. Ai, travou pra mim, mano. Ainda bem que o cara tá cagando. O cara já caiu ali no chão. Beleza, vai ser a hora, hein, mano. Posso começar a subir? Quase essa... Opa. Aqui, aqui. Vamos terminar esses inimigos, mano. Pra gente não ter problema. A gente vai entrar pra tempestade. E depois começar a construir, entendeu? Tomei, 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 tomei. O que é que eu tô sem shield, mano? Peleco aqui. Caraca, sem shield, sem bala. Tomou, tomou. Derrubei, derrubei, derrubei. Tomara que tenha shield aqui. Tem mais um, tá aí. Tinha mais um, cadê o outro? Ai, caramba. Tô atirando em mim, mano. Tá complicado aqui, velho. Daqui a pouco já vai fechar essa save. Ela vai fechar aqui perto. É, tá pertinho. Opa, tio, encontrei. Beleza, vai dar pra gente entrar. Encontrei sniper maluco. Agora sim, galera. É, eu tô full bloco já. Tá ganhando. Agora sim, talvez a gente consiga também atirar lá de cima. Nível quatro, tô com mil e quinhentos blocos. E aí, vem, vem, filho. Quem vai começar? Quem vai começar? Eu começo, tenho minha nível quatro. Beleza. Ó, vamos praticamente. Ali naquela rua ali, ó. Sei lá, ou naquela montanha ali em cima. Aí de onde você tá, Ander? Já vai construindo. É, pode ser também. É aqui então, beleza. Não vai aguentar seguir nós não, não. Bora só um pouco mais pra trás. Vamos lá, galera. É hora da maior rampa de creative destruction sendo construída por MC, Minus e Wonder. Caramba, que chato. Caramba, peninha. Que chato. Cafézinho. Salve, cafézinho. Salve, caveira game. Seja bem-vindo, caveira. O que que você deu pro peninha, Gil? Tá loucão ele hoje. Tá, mano. O que que você bebeu, peninha? Ah, não bebi nada não. Eu não bebo. Cara, é verdade. Não pode. Ô, ô, presta atenção aí. O Minus tá construindo, né? Quando tiver terminando, cara. Fica ligeiro, hein? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. A save ainda tá funcionando. Eu escutei tiro, mano. Acho que tá todo mundo correndo, velho. O Otax tá mancando, mano. O Otax tá mancando. Tomou uma bota, ó. Caraca, só constrói, meu. Você trupecou, cara? Você trupecou? Contrói, meu champion. É pra ir mais rápido, é? Aí, vira pra safe. Vira pra safe. Vira pra safe. Opa, só vai. Agora sai. Ó, o Luquinhas tá vibrando lá, hein? Tá vibrando, hein? Era pro Luquinhas tá aqui, mano. Opa, virou a save? Você tá olhando lá. Ah, moleque. Vamos, vamos, que a galera é pro. Ó, agora vai. É claro. Só não esquece de olhar os recursos, mano. Não, eles acabaram. Não, a energia não acabar. É fazer igual eu. Acho que eu vou ser o mais lento pra construir. Peguei trauma agora, galera. De tá construindo e o bagulho pega, não vai, entendeu? Ah, sim, isso aí. A minha energia é... Deve ter um limite de bloco, então... Na teoria. Limite de bloco ou de altura, mano? De altura. Acho que tem também. Arr. Ah, cara. Seguindo a gente pelo negócio aqui, né? Pera aí, pera aí, que eu tô com medo até de olhar lá embaixo. Vai que dá vertigia, perna já. Pera lá que tá tendo um ataque aéreo ali. Nossa, mano, quase morremos, mano. Então, pessoal, por mais engraçado que pareça, cara, dá medo mesmo. Imagina, então, usando o VR lá, aquele óculos lá. Isso é doido. Nossa, mano. Isso é doido, mano. Eu não jogo não. Você joga, mano? Eu não jogo não. Caraca, mano. Nem a pau que eu jogava assim. Sei lá, mano. Eu não vou falar não porque é capaz aí de algum dentro do canal, algum dia, por isso, mano. Aí eu vou estar sujeito a fazer. É uma das normas do YouTube. Caraca. Imagina, seu quebra-ponte, você tudo cai. As pontes, pontes, eles estão lascados. Não, não imagina isso, não. Não, faz isso, não. Que vontade. Aí, menino, fica de olho no material, cara. Eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando. Ainda tem mil ainda. Nós vai conseguir lindo isso daqui, cara. Nós vai chegar no limite, com certeza. Olha a altura que você tá, velho. Galera, compartilha aí o pessoal, pro pessoal ver a maior rampa de Creative Destruction. Bora entrar na zona agora. Construído por esse squad pica, mano. E set, eu acho que set. Pera, não vou correr muito aqui, não. Pô, quando cai assim, devia poder usar o paraquedas, né, mano? Só pode usar se usar o jump e tal. Ninguém tem um jato aí, não? Um trampolim? Eu não tenho nada. Eu acho, eu tenho bloco pra fazer, eu vou fazer aqui pra todo mundo. Fazer trampolim? Não, jato. É porque não, trampolim vai servir. Jato, jato, como faz isso aí? Jato, tu não toma dano de queda. Caraca, eu não consigo ver o resto da ponte, velho. Aí, não dá mais pra construir aqui, não. Eu não vou mentir, eu tô com medo. Aí, o jogo acabou. Caraca, galera. Peraí, peraí, desce aí, desce aí, vocês dois. Olha lá, ali ela tá meio bugada. Desce aí, desce aí. Você tem aí, MC. Desce aí, que é onde eu tô. Aqui é onde eu tô, aqui. Só quem tá lá embaixo e já tá procurando a gente igual louco. Ô, ainda falta mais. Tem mais dois pra construir. Só bem, só bem, vocês dois. Só bem, vocês dois. Gil, só bem. Não dá pra você, não. Quem é que tá indo agora? O MC? Não, ainda tem um bloco aqui. É, ué. É o limite, né? Limite, que a cama no limite. O Minus pegou o material pra gente. Contrói chão, pessoal. Contrói chão em tudo aí, mano. Não, não, não. Não constrói tanto, não, que o pessoal vai ver lá embaixo, mano. Não, não dá pra ver dessa altura aqui, não. A gente não consegue ver lá embaixo. Não dá, cara, não dá, a gente não consegue nem ver o chão também. Eu consigo, mano. Você consegue? Eu tô de sniper. Se você consegue... Olha, faz rampa pra baixo aí. Eu tô com mal medo de construir aqui, mano. Cê é doido. Eu vou cair, fica vendo, tio. Eu vou cair! Para de falar isso, mano. Ah, e outra coisa. Vamos fazer no chão na direção do meio da save. Pra gente sempre tá nela, mano. Ô, Minus, Minus. Eu apertei pra construir... Eu apertei pra construir rápido. É, eu apertei aqui, mano. Deu mó um susto, mó mó branco. Tô figurinha de uma roda gigante. Vamos poupar, Gil. Poupa um pouco o material aí. Pra construir rápido. Pra depois ver onde ela vai ficar, né? É isso? Meu F5. Galera, vamos fazer, tipo, uma rampa agora. Leva o chão. Não, mano. Esse cara é maluco. E os cara lá de baixo? Cadê esses malucos? E nós aqui em cima. Eu tô com uma benção. Deixa eles se matarem. Pô, qual que é a rampa pra baixo, mano? Não é o F5. Pô, se duvidar é só a gente e mais uns caras lá de baixo, velho. Se duvidar é só mais um povo lá de baixo. Oi, oi. Quem tá me chamando? É claro! Joga! Como se fosse uma rampa protegida pra baixo, tá ligado? Só pra gente poder ver na imagem. Eu vou cair, mano. Por causa da minha internet. Ah, é aqui, ó. Meu Deus, Jesus, amado. Caraca, mano. Desafio concluído. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida. Certo. Aí eu tô com o percentimento que eu vou cair. Aí se eu cair, eu vou cair lá embaixo. Já tá assim, o percentimento. Que eu vou morrer sim. No jogo, né? É claro. É claro. Vocês tem bloco dourado? Ô, Ander, se você quiser pode continuar daí e até subir de novo, porque ainda tem aquele nível. Fecha não, pô, pra gente poder ver aonde atirar. Vocês tem bloco dourado? Bloco dourado? Caraca, mano. Dá pra ver umas casinhas lá. Ah, fechou. Eu não tenho bloco dourado. Ainda não deu pra fazer. Ah, eu não consigo vir aqui. Eu não tenho o meu não, mano. Eu só tenho mais um pra fazer mais um foguete. Vai sobrar um. Um sem, na verdade. Guarda aí, guarda aí, porque você acha que tá... Nossa, olha que da hora, que da hora. Eu achei que eu... Entro aqui e saio lá. Joguei um foguete aqui. Falou tudo. É o nosso forte, mano. Aqui é o forte, galera. Nossa. Base. Base aérea, perajá. É isso, meu. Apeninhas. Base aérea. Olha, pra cá, pra cá, pra cá. Tá safe. Ah, é verdade. É pra safe. Cadê, mano? Eu espero que ninguém se jogarem um bombardeiro aqui, a gente corre pro outro lado. Ainda bem que a tempestade não dá dano na construção, né, mano? É, cara. Se não dá dano na construção, a gente poderia, tipo, lacrar tudo e ficar dentro, mano, quando fechasse, velho. Não, o problema é que quando ela fecha, o último círculo, ele desaparece. Aí fica tudo com fumaça. Aí todo mundo leva dano e leva muito dano. Cuidado, mano. Caramba, calma, pneu. Eu tô com medo aqui, mas acho que a gente não vai cair, não. Cara, ó. Agora não cai. A gente aqui protegeu. Caraca, aí sim, ele. Que isso? Ah, não. Que isso, cara? Encontraram a gente, mano. Vamos ver onde eles estão. Tenta atirar no ar. Aí, usa o foguete, usa o foguete, usa o foguete, usa o foguete, usa o foguete. Como que usa, mano? Ai, caramba. Eu caí safe no chão. Tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu usei o foguete, mano. Alguém tá andando? Alguém tá andando? Eu tô andando. Eu tô vivo, mano. Eu tô vivo. Tem inimigo aqui perto. Ah, eles tão atirando em mim, velho. Mas eles tão lá na montanha. Vão me ver, mano. Ah, me viram, me viram. Vou andar aqui, vou andar. Eu não posso nem andar. Aí, ó. Pega a vantagem. Mandar já ir atrás do seu lado, MC. Caraca, tá lá em cima. Eu tô vendo ele. Tá construção gold. Caraca, encontraram a gente, galera. Será que encontrou? Ou se é algum tempo limpo? Nossa, deu pra ver. Eu e mais quatro, mano. Cagou. Eu acho que encontraram, mano. Pessoal, vocês conseguem... Não, tá só o MC vivo. Caraca, MC. Me salva, que é mais chance, mano. Ah, me mataram. Ah, que pena, mano. Eu tava vivo também. Nossa, nem vivo. Você morreu, MC? Pô, eles purimam o canguru na pena já. Morreu. Eu tava tentando chegar ali. Caraca, velho. Calma, que eu vou... Eram os últimos... Nossa, eram os últimos, cara, velho. Só faltava aqueles dois. Não, vocês não estavam acompanhando a contagem, não, galera? Vocês não estavam acompanhando, não? Eu tava perto já, mano. Eu tava capaz de chegar ali. Aí eu aposto que eles estavam dando ghost, hein? Caraca, e eu acho que alguém que viu, mano. Acho que a gente... É, como se diz, tem que fazer mais... Olha pra cima aí pra ver se a gente consegue ver. Tem que fazer mais pra dentro do gás, mano. Tem que fazer mais pra dentro do gás. Porque deu pra ver que construção aí, mano. Só um já faz a rampa. A rampa inteira. Mas o desafio foi concluído, galera. Você aí que ficou na positividade. Shiuki tava na positividade. Deu certo, mano. Deu certo. Aí, ó. Valeu, mano. Valeu, Minos. Valeu, Wander. Era o Altafão. Ó, Pelias, cara. Vou dar um chute na Pelias. Ah, não. Não pode, não. Criança. Não pode me bater. Não pode me bater. Caramba, mano. Que menino chato, mano. Criança é pique assim, né? Cara, o bagulho é louco. Caveiras Gamer. Que loucura, bicho. Caraca, que loucura. Vamos aos destaques dessa partida. Dessa vez teve, hein. Nossa. Destaques do povo lá em cima voando. Opa, opa, opa. É a queda, velho. Os caras que mataram a gente. O destaque foi a queda, maluco. Caiu e morreu. Ainda não. Ó, Pelias.